Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago. Pessoal, antes de mais nada, acesse o nosso canal do YouTube Suporte Car, ok? Para você estar acompanhando umas dicas de situação de ferramenta e algumas dicas básicas de martelinho. Hoje, a posição correta da lâmpada, tá? 45 graus, ok? Vamos estar fechando ela. Vamos fazer uma amassadinha aqui pequenininha para vocês terem uma noção de como funciona. Agora a gente vai desenvolver uma amassada, ok? Pessoal, vocês podem estar acompanhando essa amassada aqui, ok? Olha, estou massageando a peça para que ele venha a tomar o estado original, a forma original da amassada. Aqui tem outra. Aqui, pessoal, mais um, certo? Pessoal, mais dois amassados para vocês terem uma demonstração de como funciona a execução deles e o posicionamento da lâmpada, ok? Aqui, muito aberta, você não consegue identificar o amassado. Muito próximo, também não. Tem que ter um meio não muito afastado e nem muito próximo. E com ela 45 graus para que você consiga enxergar o centro amassado, onde tem aquela soma, ok? Um abraço, até mais. Atenciosamente, Thiago Sport Car. Dá uma curtida lá no Facebook e no YouTube. Um abraço. Atenciosamente, Thiago Sport Car. Atenciosamente, Thiago Sport Car.